Fazendo o primeiro teste com a lenta 1855 da Canon T3i do Juarez no modo manual, o que eu estou achando é sensacional. Acabei de corrigir a questão do tempo, estava só filmando os 4 segundos e mais algumas coisinhas na câmera. E tudo, estamos preparados para o próximo domingo fazer as filmagens de vendedor de sereias. Aqui o foco está bem legal. Luminosidade, focando, desfocando. Perfeito.